Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu estou começando um vlog, agora é mais ou menos 3 horas da tarde e eu resolvi fazer, ter essa sexta, um vídeo de decoração junto com o vlog e eu estou indo no centro aqui da minha cidade comprar umas coisinhas para mostrar para vocês Se vocês gostarem da proposta do vídeo de decoração, vocês falam que eu vou trazer uma proposta do lixo ao luxo, tudo que poderia ser ido para o lixo vai virar luxo, alguma coisa de decoração Super legal e eu tenho várias dicas para mostrar para vocês Se vocês gostarem, deixem no comentário aqui o que vocês querem Eu quero fazer uma vela decorada com umas coisinhas simples, super baratinha E umas mesinhas, uns quadrinhos só para dar um up mais no quarto e eu mostro para vocês quando chegar lá Eu estou muito triste, a gente rodou, rodou e a gente não conseguiu achar a tinta que eu queria Só achei esse azul aqui, o mais claro que eu achei E o rosa vai ser um rosa mais claro Mas fazer o que? É o que tem, então tem que improvisar o que tem E eu vou mostrar para vocês Eu comprei um sozinho indo nessas lojas de embalagens ou de aniversário Aí eu comprei umas vasilinhas, muito fofa Eu tenho um porta-pincel já, de maquiagem Só que eu estou achando assim, eu queria mudar, né? E eu quero pôr um azulzinho e um rosinha no quarto E eu achei esses dois, porta-pincel Olha isso, gente É muito amor A pessoa passa e a pessoa fica calada, porque, né? Que vergonha Olha, que lindo Gente, não reparem minha unha, porque eu não fiz unha, eu vou fazer sábado Mas eu achei muito lindinho Ele é todo trabalhadinho na florzinha Eu comprei esse azulzinho Comprei esse rosinho, olha Vou ficar os dois Deixa eu mostrar para vocês Viu? Muito lindo E eu também comprei umas vasilinhas, papão Um gizinho, já estou estudando Vou tentar mostrar para vocês Eu tentei poder comprar maior Eu comprei assim, olha Só que ele é sem tampa E eu quero fazer uma tampinha Papão nele De papelão Eu vou fazer uma tampinha de papelão E vou pôr, gente Vai ficar muito fofinha Oi, pessoal Peço desculpa pelo barulho É porque a gente está aqui fora da minha casa E me vizinho aqui Então, peço desculpa pelo barulho E a gente já começou a fazer Meu noivo já está pintando os caixotes Eu vou mostrar para vocês Como que é para ficar E esse é um dos caixotes Eu já tinha pintado Então eu só pintei por cima Mas eu aconselho vocês A pintar com tinta branca Primeiro para depois passar o play Para fazer isso A gente ainda me envia A quantidade de vasilha agora São quatro Com cerca de 30 centímetros cada um Depois você desce Pinta da cor da sua preferência Esse foi o resultado Da primeira mesinha Eu achei que Eu gostei muito do jeito Que ela ficou E eu pus um porta-retrato Uma xícara Com canetas E uns enfeitezinhos Os enfeites vai da cor Do seu gosto Da sua preferência Mas eu gostei muito Do resultado final Essa segunda mesinha Eu já pus azul Eu pus um quadrinho também Do youtuber Usei as velinhas Que eu ensinei a fazer no vídeo Pus um cofrinho Um copo Um arranjinho Como eu falei A decoração vai do seu gosto Para fazer a vela Você vai precisar De uma panela velha Que não use mais De uma vela colorida Ou branca De um aromatizante Da sua preferência Escolhi essa O talco Um recipiente Para pôr Enfeites E barbante Depois é só Picar a vela Pôr na panela Em fogo baixo E esperar derreter Depois do derretido Você põe a quantidade Que você quiser De aromatizante Quando começar a derreter Antes de começar a fazer Você pode desligar O fogo Eu deixei Sem problema Mas vocês podem desligar Só Vou ter que escolher O fogo E depois Só na segunda Você vai dar O seu recipiente Antes do que Depois é só Você põe no recipiente Da escolha De vocês Pega o prendedor Para segurar O barbante E para secar Depois do enfeite Do gosto de vocês O resultado final Da da linha Eu fiz uma coronha De enfeite Porque eu usei O que tinha em casa Mas vocês podem usar O que vocês quiserem E esse é o resultado final E esse é o resultado final Com a luz apagada Fica super romântico Para fazer o quadrinho É super simples É só vocês escolherem A imagem Imprimir E vou cortar E vou no espaço E esse é o resultado final Do quadro Depois de pintado Depois de pronto Eu super gostei do resultado Agora eu vou mostrar Para vocês Como que eles ficaram Com a minha parede Esse foi o quadrinho maior Eu fiz dourando a minha cama Porque tinha uma parede vazinha E eu fiz pôr aleatório Rosa, azul e rosa Aí vai o gosto de vocês Eu fiz pôr rossado Com a erença e cima Eu fiz diferente Ao contrário do outro Eu fiz azul, rosa e azul Eu fiz dourando O meu panel de ferro Esses vazinhas Que eu comprei Para o meu pincel Eu quis compartilhar com vocês Que eu comprei E achei super lindo Eu comprei Por fundo a minha penteadeira Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu faço um vídeo Mostrando todas A minha coletiva de maquiagem E essa diquinha é essa Eu peguei um quadrinho Velho que tinha aqui em casa E pintei para mim Pôr broquinho Se vocês não tiveram Vocês podem pegar Uma moldura de quadro velho E fazer como um quadrinho Ou até mesmo Pegar uma fita isolante Ou coloridinha E fazer em formato de quadro E pôr os broquinhos Mesmo E essas foram As dicas de decoração de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam De se inscrever no canal De curtir De compartilhar Se vocês gostaram Deixem aqui nos comentários Que eu trago mais vídeo Em relação à decoração E eu estou com muitas ideias Para trazer vídeo De decoração reciclável Espero que vocês tenham gostado Beijo e até a próxima E aí E aí Obrigado.